Música Sentir a falta do seu travesseiro em uma viagem ou ficar naquela dúvida quanto à higiene dos travesseiros de hotéis é desconfortante. Afinal, não sabemos quem dormiu nele ou como o travesseiro foi usado na noite anterior. Apresentamos o travesseiro de viagem Dr. Face, o seu acompanhante perfeito de todas as horas. Com o travesseiro de viagem Dr. Face, você vai descansar de forma prática e higiênica, onde quer que você esteja, seja na poltrona do avião, no carro e até mesmo no ônibus. Do trajeto ao destino, ele é o seu companheiro ideal para a viagem, pois você pode usá-lo também como pilotope no travesseiro de hotel, evitando dormir com a cabeça diretamente onde várias pessoas já dormiram. Além disso, o seu companheiro de viagem Dr. Face é muito prático. Ele é pequeno, dobrável, ocupa pouco espaço e acompanha uma alça em malha que se encaixa com firmeza em outros travesseiros. Produzido em visco elástico, material desenvolvido pela NASA, o Dr. Face é confortável e auxilia no alívio da pressão sobre o rosto, evitando as marcas de expressão do sono. Ah, e mais um detalhe importante, seu travesseiro Dr. Face possui uma capa de malha dupla com tratamento de íons de prata que elimina ácaros, fungos e bactérias. Você pode facilmente retirar e lavar a capa. Durma no que é seu! Surpreenda-se com conforto, higiene, saúde e tecnologia. Repouse com tranquilidade, segurança no Dr. Face e boa viagem! Música